Que o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B tá muito disputado, muito acirrado, muito igual Aí você já sabe né gente, não é novidade pra ninguém Mas vocês já deram uma olhadinha na tabela do líder do campeonato Folgadinho aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série B? Ainda não? Pois é, é o tema do vídeo de hoje A tabela do Vitória até o último jogo dentro do Barradão Não tá fácil viu gente E eu vou comparar com a tabela do vice-líder Esporte Clube do Recife Senta, pega a pipoca, que o canal WA Repórter 100 volta já Oi gente, voltamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100 Seja muito bem-vindo você que está chegando pela primeira vez Nosso conteúdo é esportivo Falamos do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil E às vezes do futebol internacional sempre interagindo Temos um vídeo normalmente com humor Que é importante pra deixar as coisas mais leve Mas não sem as críticas Sem aquelas denúncias, sem aquelas informações Sem aquela opinião que você gosta E principalmente sem ficar em cima do muro Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite Onde quer que você esteja, no mundão do meu Deus Dá moral ao canal Compartilhando nosso conteúdo de zap em zap com seus amigos Porque quanto mais inscritos Mais o canal fica em crescimento Beleza? Olha, faz aquilo que é muito importante Pro nosso canal, pro YouTube Pro algarismo do YouTube Mostrar os nossos vídeos a muito mais gente Deixa o like Quem não é inscrito é meu convidado especial Pra se inscrever no canal E aperta o sininho pra receber as notificações Como de praxe, gente Aqui na tela tem esse QR Code É um Pix colaborativo Você pode ajudar o canal Ajudar o repórter Incentivar o nosso trabalho Você coloca o celular nesse QR Code Ele vai pra tua conta Tu faz uma doação aí Que seja de coração Qualquer valor será muito bem-vindo Quem não tem intimidade Aqui na tela tem o endereço do Pix W-E-L-Araújo Arroba Hotmail.com Fica o tempo todo na descrição aqui Esse endereço de Pix Quem faz a doação Eu coloco o nome na tela E hoje temos aqui Mais um Pix Do Leonardo Santiago Leonardo Santiago Colaborou com um valor generoso Pro nosso canal Incentivando o nosso trabalho Leonardo Muito obrigado Muito obrigado de coração Pelo incentivo que você tá dando E você que está nos assistindo aí Pode ajudar também Tá combinado? Bom gente Você sabe que o Vitória Tá aí nadando de braçada No Campeonato Brasileiro da Série B Colocar aí na tela a classificação Os quatro primeiros Olha só Vitória 58 Esporte 54 Juventude 53 Guarani 53 Ponto Bota aí o Novo Horizontino Quinto com 51 Então os cinco primeiros Sobem quatro Vocês sabem disso né E eu tava dando uma olhadinha Rapaz Dá uma olhada na tabela do esporte Eita Fui olhar a tabela do Vitória E eu tomei um susto São 30 jogos disputados De todos os clubes Faltando oito rodadas Pra acabar o campeonato Brasileiro da Série B Será que o Vitória já tá campeão? Ou o título dele Eu digo título Porque ele tá quatro pontos Do segundo colocado Ou o título do Vitória Tá ameaçado E aí eu fui dar uma olhadinha E quase caí da cadeira Vou mostrar pra vocês aí Meu amigo Não tá moleza não Pro Vitória não Vamos lá Na tela Olha só gente Domingo O Vitória pega o Criciúma O Vitória pega o Criciúma O Criciúma Que é No momento do campeonato brasileiro O oitavo colocado Com 48 pontos E o Criciúma Tem um dos melhores Aproveitamentos Do campeonato Dentro de casa Então Prestem atenção Que vai ser Duríssimo Grande possibilidade Do Vitória Perder ponto O segundo jogo O Vitória pega o Guarani Dentro do Barradão O Guarani Que No momento A gente tá fazendo a comparação No momento O Guarani é o quarto Colocado hoje Com 53 pontos Então Observem Outro confronto Direto aí Pesadíssimo Pro Vitória Dentro de casa E aí o Vitória Sai pra pegar O Sampaio Correia O Sampaio Correia Minha gente É aquele famoso Carne de pescoço Pra você ganhar lá O Sampaio Correia Tá lá embaixo Hoje na décima Quarta posição 34 Tá aí Cinco pontos longe Da zona de rebaixamento É aquele time chato Que só tem uma jogada só E você toda vez se lasca Que é o tal do Pimentinha Então Não tá fácil As três Próximas rodadas Do Vitória Aí o Vitória Volta pra Salvador E pega quem? O Juventude Meus amigos Outro confronto direto Porque o Juventude Neste momento É G4 Com 53 pontos Então são quatro jogos Meus amigos Quatro jogos É Pesadíssimos Pra tabela do Vitória Aí o Vitória Continua em casa E pega o Vila Nova Que Pra nossa saúde É outra carnezinha De pescoço Pra você ganhar Do Vila Nova Que tá fazendo Um campeonato Meio de tabela No momento O Vitória é o nono Com 47 pontos Nesse momento Lá na frente Ninguém sabe Se vai tá com mais Ou com menos Mas é outra carne De pescoço Que o Vitória Vai ter que encarar É pra Se tiver chapa Quebra o dente E aí o Vitória Sai Olha só Pra pegar o Novo Horizontino Que tá fazendo Um grande campeonato Brasileiro O time do técnico Eduardo Batista No momento O Novo Horizontino É o quinto colocado Hoje Com 51 pontos Então Olhem Observem Que a tabela Não tá fácil Depois do Novo Horizontino Tem um confronto Direto com o esporte Esse jogo aí Os dois podem estar Muito próximos Um do outro Ou aqui pra gente Viu Pode até valer título Esse jogo Faltando uma rodada Pode até valer título E o último jogo Depois de chupar Essa chupeta de pimenta Criciúma Guarani Sampaio Juventude Vila Nova Novo Horizontino Esporte Aí vem uma chupetinha De açúcar Que é a Chapecoense Que a esta altura Do campeonato Brasileiro Já deve estar Na minha opinião No rebaixamento Pra lá de Bagdá Pra terceira divisão Do futebol Brasileiro Então É uma tabela Pra arrombar Gente Não brinque não Essa tabela Do Vitória Eu corri agora Pra olhar A tabela Do esporte Vamos lá Ponte Preta Segunda-feira Jogo Possível de ganhar Ponte Preta Cinco jogos Que não ganha De ninguém Fez um gol Depois o esporte Pega essa chupeta De pimenta Chamada Juventude Fora Depois o esporte Pega a Chapecoense Na ilha Jogo pra ganhar Sem problemas Esporte sai Pega o Ceará Morto Meio de tabela Mas tem a rivalidade Tem a rivalidade É jogo duro Depois o esporte Pega o Mirassol Fora Jogo chatíssimo Fora de casa Chatíssimo Vem pra ilha Do Retiro E encara o Atlético De Goiás Que deve estar Brigando aí Pro G4 Tá a melhor Campanha hoje Do Campeonato Brasileiro Do Retorno Então vai ser Jogo chato Sai pra pegar O Vitória Aí é onde eu digo A mesma coisa Que falei Nos jogos de Vitória Esse jogo Os dois devem Estar próximos Na tabela Gostam na tabela E o esporte Encerra contra O Sampaio Correia Eu acho que nem Pimentinha vem Porque o Sampaio Ou já vai estar morto Ou vai estar no meio De tabela Sem fazer nada No Campeonato Brasileiro Da Série B Então gente Se o esporte Tiver um bom aproveitamento E eu tô falando aqui Pra muitos amigos De Salvador Torcida do Vitória Torcedores do Bahia Quando eu falo aqui A tabela do esporte Tá melhor Que a tabela do Vitória Vocês Tem que concordar Comigo Não é tem que concordar Vocês Observem direitinho Que eu não tô mentindo A tabela Tá muito melhor Agora Bola Wellington Araújo Bola Futebol Tem um amigo meu Que dizia o seguinte Não existe tabela ruim Existe É time incompetente Então Quem for mais competente Por exemplo Vou dar um exemplo aqui Se o Vitória Passar nessas quatro rodadas Bem As quatro primeiras Ele é campeão Vai pegar só Adversário Foda Se o esporte Não Um exemplo Se ganhar um Dos três jogos Por exemplo O esporte Tem grande chance De ultrapassar O Vitória Porque a tabela Do esporte É melhor É basicamente isso Que eu queria explicar Para todos vocês Mas O importante aqui É ouvir tua opinião Mas antes de ouvir A tua opinião De trocar essa ideia Com você Vamos lembrar do like Que é importante Para o nosso canal Deixa o like Isso Se inscreva no canal É meu convidado Aperta o sininho Para receber as notificações Olha Colabora com o repórter Aqui no QR Code Qualquer valor Será muito bem vindo Quem não tem intimidade Com o QR Code Anota aí o endereço Do Pix Que está aqui Na descrição Que é WELAraújo Arroba Hotmail Ponto com É muito importante Incentivar o nosso trabalho Nesse começo Meu canal ainda É um canal Novinho Novinho Tem 12 mil inscritos Aí eu vou olhar Um vídeo De um companheiro Lá do Rio de Janeiro Está lá 600 mil inscritos Então Eu tenho que dizer Que o meu é novinho Ainda está engatinhando O canal Mas é importante Contar com a tua audiência Todos os dias Bom Eu quero saber a tua opinião Porque eu toco a bola Para você Você devolve a bola Para mim Você participa Você interage No nosso canal Deixando o teu comentário Aqui no canal WA Repórter 100 Você acha que eu exagerei Que a tabela Do Vitória Está muito Foda Ou você Discorda Que a tabela Do esporte Está mais fácil Que a tabela Do Vitória Bom Deixa a tua opinião É muito importante Saber de você Se realmente Sim rapaz Eu tenho uma sugestão Para você também Dá uma olhada Na tabela Do Guarani Dá uma olhada Na tabela Do Juventude Para ver se Se tem pior Do que a tabela Do Vitória Grande abraço Meus amigos Fiquem com Deus Lembre-se que aqui Tem vídeo Todo santo dia É importante Você não esquecer De deixar o like Valeu Saúde Acima de tudo